Os sentinelezes habitam a remota ilha da Sentinela do Norte, na Índia. Seus integrantes são totalmente hostis a pessoas de fora da tribo e não aceitam contato algum com o mundo exterior, respondendo com violência a qualquer um que tenta se aproximar. De acordo com alguns especialistas, eles estão entre os últimos seres humanos que ainda não foram influenciados de alguma forma pela civilização moderna. A tribo ficou famosa em novembro de 2018, quando o missionário americano John Shaw, de 27 anos, corrompeu alguns pescadores locais para chegar até a ilha. John dizia que sua missão seria converter os sentinelezes ao cristianismo, mas ao invés disso, o missionário foi recebido a flechadas e arrastado pelos indígenas com uma corda presa ao pescoço. Seu corpo foi abandonado posteriormente em uma praia. O corpo de John nunca foi recuperado. Autoridades indianas dizem não poder fazer nada, pois os sentinelezes são inimputáveis, segundo as leis locais.